Música 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 Estamos aqui com o grupo da Flying Oppression Nós estamos aqui gravando aqui na Drony Experience E eles inventaram uma saudação maravilhosa Música Música Bomcem, vamos lá Vamos para as introduções O que mais é que a gente só começou a comp mudar Essa figurinha Esse rapazinho aqui 1962 Esse é meu pai Começou a fazer o modelo A gente montava em casa Ele está até Santa Palma Então era o horizonte, estava lá o dia inteiro, quebrava em 5 minutos, e não se demorava 6 meses para montar, não é para quem é das antigas conhece. Isso aqui foram os desafios da minha carreira. É um anãozinho com a mendigada numa praia de nudismo se pegando. Mas o mais difícil, que mais me deixou chateado nisso tudo, não foi ficar pelado, porque a gente só podia entrar lá pelado, foi descobrir que o órgão sexual banano era maior do que o meu. Então, é uma coisa que geralmente marca a pessoa. Parece que se falar, embaixo da cadeira de vocês, se vocês passarem a mão, nós colocamos aí provavelmente só um chiclete. Peguei você, né? Desculpei. Não tem nada a ver pra vocês. Não tem nada a ver. Falando aqui. Olha aí. Então, obrigado, tá? Foi bem legal. Se eu não quero ir para outro lugar, vamos falar, por favor. Não, é sério. Eu não quero ir para a minha. Mas é o que é isso? Acabou? Já? Ai, meu Deus do céu. Agora vamos brincar, irmão. Olha a porta. Bota uma latinha que eu tomei. Vamos ver aqui, bro. Eu vou te falar. Cuidado. Ai, vamo a dirha. Vamo a dirha. Bota um ruim. Pai. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Obrigado.